Olá confeitados, como vocês estão? Se você também é fã de Harry Potter, você vai gostar muito do vídeo de hoje. Estamos aqui no shopping Tatuapé, aqui está uma exposição do Harry Potter até o dia 7 e eu fiquei sabendo e vim correndo para a gente conferir e mostrar para vocês também o que está rolando aqui e como está essa decoração incrível. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já estou aqui no Mundo do Cavaleireiro Bebendo todos os lançamentos para me levar para vocês E eu estou muito feliz, gente, de estar aqui Deu vontade de assistir todos os filmes de Harry Potter de novo Eu sou muito fã Enquanto eu não vou para o Universal Dá para matar um pouquinho da saudade Do Beco Diagonal aqui no Shopping Tatuapé Vocês também estão matando a saudade comigo Deu vontade de vir aqui e visitar Me contem nos comentários Achei muito linda a decoração E limita bastante o Beco Diagonal E aí, o papel de cartinho O que vocês acharam e gostaram? Se você também quer ver essa decoração Corre, porque ela vai ficar até o dia 7 aqui No Shopping Tatuapé Eu espero que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Tchau!